Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Spinelli e nós vamos fazer uma pequena revisão sobre números primos, múltiplos e divisores de um número natural, tá bom? Vamos lá? Então, olha, vocês estudaram nas duas últimas semanas os números primos, né? Como vocês já discutiram, né? Então, nós sabemos o seguinte, ó, que o número primo é um número natural, que ele tem somente dois divisores, o 1 e ele mesmo. Quando a gente pensa nos números primos, geralmente a gente acredita que o conjunto dos números primos é formado somente por números ímpares, mas isso não é verdade, porque a gente tem o 2 aqui, olha, e o 2 é o número o quê? É o número par. Portanto, quer dizer que a sequência dos números primos é formada por números naturais que tem somente dois divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Agora, e quando o número não for primo, ele é chamado de número o quê? Composto. Por que ele leva esse nome de número composto? Porque ele é formado por fatores o quê? Primos. Então, todo número natural que não for primo, ele pode ser decomposto em fatores o quê? Primos. Ah, mas como que eu posso fazer isso? Bom, eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso decompor, tá? Eu posso decompor esse número. Ah, como que eu faço essa decomposição? Usando os números primos. Se ele é composto, então ele pode ser fatorado, ó, então eu posso escrever 30, fatorar o 30. Olha, eu posso começar por qualquer número primo, por exemplo, veio à minha cabeça o número 5. Então, eu posso começar com 5, que aqui dá 6, depois eu posso usar o 2, que dá 3, 3 e 1. Mas eu não tenho que começar pelo menor número? Não, porque aqui não é fatoração. O que é fatoração, pessoal? Fatoração é multiplicação. Então, eu posso escrever 5 vezes 2, vezes quanto? 3, que dá quanto? 30. Então, quando eu falo em fatorar, tá? Quando eu falo em fatorar, significa que eu tenho que usar fatores o quê? Primos, tá? E a ordem dos fatores não altera o resultado do produto. Agora aqui, ó, 70. 70 é o número composto. Logo de... logo me veio à cabeça, sabe quem? O número 7. O número 7, ele é primo. Então, ó, posso começar por 7, porque fica mais fácil começar por 7, que vai ficar 10, depois 2, que dá 5, 5 e 1. Quer dizer que se eu multiplicar os fatores 7 vezes 2, vezes 5, o meu resultado vai ser igual a quanto? 70. Ah, professora, eu comecei com outro número. Eu comecei com o número 2. Pode? Pode. Vai dar a mesma coisa, gente, ó. Vai dar 35. Opa, 35. Aí, aqui, eu posso usar o 5, que vai dar quanto? 7, depois 7 e 1. Deu a mesma coisa. 2 vezes 5, vezes 7. 2 vezes 5. Aqui, 5, 7, ó. Então, 2 vezes 5 dá 10. E 10 vezes 7 dá quanto? 70, tá certo? Agora aqui, ó, o número 105. O número 105, eu sei que logo de cara, eu já penso no 5. Ah, o 5 é primo, e todo número que termina com 0 ou com 5 é múltiplo de 5. O 5 divide, portanto, o resto é 0. Então, eu posso fazer 105 dividido por ó. Então, fatorado. Aqui vai ficar 21. Agora, eu posso usar o 7, porque eu lembrei que na tabuada do 7 tem 21. Então, 21 é múltiplo de 7. Então, vai ficar 3. Agora, 3. Não tem como usar outro número, tem que ser o 3. Portanto, quem são os fatores primos do número 105? Então, 5 vezes 7, vezes 3. Não esquecendo que a ordem dos fatores não altera o resultado do produto, tá certo? Que dá 105. Vamos verificar uma outra situação. Tá? Uma outra situação. Então, aqui nós temos um desafio, né? Olha só, ele fala assim. Dois algarismos do número apresentado na ficha foram substituídos por um quadradinho e um círculo, tá? Determine o algarismo que deve corresponder a cada figura para que o número formado seja divisível. Se for divisível, ele tem que ser o quê, gente? Múltiplo, certo? Múltiplo. Isso significa o seguinte. Se eu for construir a tabuada desse número aqui, olha, tá? Ele vai ter que aparecer. Ou melhor, se eu for construir a tabuada do 2, do 3 e do 5, melhor dizendo, vai aparecer esse número aqui na tabuada, tá? Não esqueçam que quando eu penso nos múltiplos de um número, eu estou pensando de forma infinita. Então, é esse número multiplicado sempre por um número natural próximo. Por exemplo, 2 vezes 10, 20. Quem é o próximo natural? O próximo natural, 11. Então, 2 vezes 11. Quem é o próximo natural? 12. 12 vezes 2. E assim por diante, tá certo? Então, olha, tem que ser divisível por 2 e por 5. Para ser divisível por 5, esse número tem que terminar com 0 ou com 5. Mas, se ele terminar com o algarismo 5, ele não vai ser múltiplo de 2, porque o 2, ele só divide número par. Então, quer dizer que aqui tem que ser o algarismo o quê? 0, tá? Agora, para ser divisível por 3, a gente pode usar a regrinha de divisibilidade. Eu posso pegar o 1 mais o 9. Aqui é o nosso círculo, né? Mais o 3 mais o 0 e somar. Somando, aqui vai dar 13. Se eu pensar na tabuada do 3, eu tenho 3 vezes 4, 12. 12 é múltiplo de 3, certo? Agora, 3 vezes 5, 15. 15 também é múltiplo de quem? De 3. E de 13 é múltiplo? Não. Quantos algarismos faltam? Faltam? Quantos faltam? Faltam? 2, certo? Então, faltam. Para o 13 ser múltiplo de 5, faltam 2 unidades, certo? Então, aqui eu tenho que colocar quem? 2. Portanto, o número que eu tenho aqui vai ser 1.000, quer dizer, 19.230. Está vendo? Então, quem está escondidinho aqui é o algarismo 2 e aqui é o algarismo o quê? 0. Tá? E para terminar, uma pequena, revisando aqui o conteúdo. Deixa eu habilitar aqui. Tá? Então, olha, ele falar para você múltiplos. Múltiplos de quem? De 16. Que estão entre 400 e 500. Então, eu quero um número que seja divisível. Tem que ser divisível. Divisível por quem? Por 16, só que ele tem que ser maior que 400 e menor que 500. Ah, professora, como é que eu faço isso? Fazendo a tabuada do 16. Então, você vai. 16 vezes 0. 0. 16 vezes 1. 16. Ah, professora, mas está muito longe. Então, vamos lá. Vamos dar um pulinho, vamos dar um salto. 16 vezes 20. Não esqueça que aqui eu continuei a minha sequência. Cheguei no 16 vezes 20. 16 vezes 2 dá 32. Com esse 0 aqui, 320. Estou próximo. Está vendo? Agora, eu posso começar a somar, por exemplo, 320 mais 16 dá quanto? 336. Até chegar a um número maior do que 400 e menor que 500. Não esqueçam, para ser divisível, o resto desse número dividido por 16 tem que ser igual a 0. Tá? Bom, e aqui ele pergunta para você o seguinte. É verdade que 236 é divisível por 3? Ah, parece que é. Ó, tenho 6, tenho 3. Mas, espera aí. Estou dizendo o número 236. Como é que eu faço isso? Eu pego 236 dividido por 3 e vou ver quanto que dá. Aqui eu posso fazer, né? Vai ficar 7, que dá 21, sobra 2. 16. É 26, de resto. 26 dividido por 3 ainda dá para dividir, que vai dar 8. Que vai dar 24, sobra quanto? E 2, sobrou 2. Isso significa que 236 não é divisível por 3. Tá certo? Por que que não é divisível? Porque a soma dos algarismos, eu já poderia ter usado a regra de divisibilidade para verificar também. Ah, mas eu esqueci na hora. Mas, tudo bem. Se eu esqueci, eu sei do conceito. E isso que é o importante, eu saber do conceito. Eu sei que qualquer número para ser divisível ou múltiplo de um número natural qualquer, ele tem que ter como resto o resultado, que o resto tem que ser igual a zero. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço aí. Fiquem com Deus.